E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera O vídeo de hoje é mais um desafio aqui no Skyward galera Alguns dias atrás eu postei o desafio da sensibilidade mínima Foi bem complicado jogar com a sensibilidade mínima Eu estou acostumado a usar de 80% a 100% na sensibilidade do Minecraft E eu quase me ferrei bastante, se você não assistiu o vídeo assiste aí que está na descrição Foi bem bacana, conseguimos vencer com a sensibilidade mínima O que foi muito legal E vocês me sugeriram para fazer então a sensibilidade máxima O desafio da sensibilidade máxima Já se passaram alguns dias desde que eu gravei a sensibilidade mínima Então eu já me acostumei novamente aqui com 76% de sensibilidade E se eu colocar na sensibilidade máxima Provavelmente vai ficar bem estranho para eu jogar Então vou procurar alguma sala aqui E quando eu voltar eu volto Na verdade quando eu voltar eu acho Na verdade quando eu achar eu volto Já volto então galera, vamos que vamos Beleza galera, vamos que vamos Vou pegar aqui o kit da vida extra porque o bagulho é louco Estamos no mapa do vulcão E vamos colocar a sensibilidade no Hyperspeed Meu Deus do céu Eu estou até com medo de mover meu mouse Caraca bicho Caraca galera, eu estou movendo isso aqui Estou movendo isso aqui só Mano do céu Olha isso, olha isso Oi, Crazy Dance Crazy Dance Bitch Mano do céu Galera, eu vou dar uns 360 maníaco nesse vídeo O bagulho vai ser louco Eu preciso aumentar um pouco mais o meu FOV Senão eu não vou conseguir nem saber o que eu estou fazendo da vida Galera, eu acho Eu acho que o desafio da sensibilidade máxima É pior que o desafio da sensibilidade mínima Porque Está muito estranho É sério, está muito estranho isso aqui Parece que eu estou jogando Na verdade não parece que eu estou jogando nada Parece que Você comprou um mouse novo Com 400 mil DPIs Feito pela NASA E está no máximo de DPI Feito pela NASA Nossa É tipo você usa um mouse Sei lá, ruim Que vai super devagar Aí você chega assim na NASA Os caras te dão o mouse mais fera do mundo E você mexe Um centímetro E ele dá 560 Mano do céu Eu estou perdido Galera É muito ruim Eu estou tentando me acostumar Mas É algo Muito estranho Eu nunca vi nada assim Cara Olha só Se eu for tentar Mirar uma flecha no cara Nossa Velho Meu Deus Galera Meu Deus do céu Eu vou tentar matar um cara Mas eu não sei nem se eu vou conseguir chegar perto dele Mano Olha isso É muito ruim galera É muito ruim E o problema é que fica meio que tremendo Ai meu Deus Espera, espera, espera Olha o cara fazendo uma torre ali Cadê minha ilha? Para lá Ai o cara fazendo uma torre Safado Eu vou tentar ir para o vulcão Tem um cara já no vulcão Dois caras já no vulcão Meu Deus galera Estou ferrado Estou ferrado Total Vou tentar subir aqui Uma torre O cara está pedindo print Mano Eu estou com a sensibilidade da desgraça E o cara fica pedindo print Na moral mano Na moral velho E ele ainda fica subindo uma torre Na moral que eu vou meter uma na sua cabeça Já foi já Já foi já Já foi já Já foi já Meu Deus Cadê o cara? Cadê o cara? Ali o cara Por que ele está fugindo? Para a minha ilha Ele está fugindo para a minha ilha Safado Sem vergonha Safado Sem vergonha Volta aqui Eu estou com a sensibilidade estranha para caramba Meu Deus Já morreu já Já morreu já Caraca galera Eu sinto que isso aqui não vai dar certo não Eu sinto que isso aqui não vai dar certo não Eu vou tentar ir para o vulcão Vamos ver se eu consigo Pelo menos chegar ali no vulcão Caraca Só tem mais dois players para eu matar O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com esse povo galera? Meu Deus Vamos tentar chegar ali Eu estou ouvindo os caras comendo maçã Mano Será que isso é uma coisa boa? Não Provavelmente é uma coisa ruim Provavelmente é uma coisa Eu Meio Meio ruim Beleza Vamos pegar aqui umas terrinhas Vamos subir aqui no vulcão Para cá Para cá Boa Boa Mais uma terrinha aqui Sobe no vulcão Boa Boa Beleza Vamos conseguir chegar no vulcão eu acho Tem água ali Meu Deus Olha os caras fudim Olha os caras fudim Olha os caras fudim Meu Deus do céu Meu Deus Matei Meu Deus do céu Olha só Olha só Eu matei o cara E tem diamante aqui Eu não consigo pegar porque eu não tenho picareta Tem uma picareta aqui Meu Deus galera Será que eu vou conseguir vencer isso aqui? Olha a sensibilidade do meu mouse Eu precisava de uma crafting table Cadê a madeira desse jogo? Madeira Boa Boa galera Boa 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 Olha esse arco aqui Que loucura Pera Vou fazer aqui uma crafting table Agora eu estou todo desacostumado velho Com a sensibilidade desse bagulho É muito zoado Pera aí galera Eu só quero uma espadinha de Dima Para vencer o desafio Será que a gente vai conseguir vencer mano? Sério Tem mais um cara ainda Eu dei sorte porque o povo foi se matando assim Numa velocidade incrivelmente maníaca E só sobrou um cara Eu matei dois e tudo bem Vamos que vamos atrás do último cara Vamos que vamos galera Meu Deus Eu tenho uma espada de diamante E não tenho medo de usá-la Cadê o cara? Cadê o cara? Ele está ali Ele está ali Ele está ali Chega aí Chega mais Chega mais Chega mais Meu Deus do céu Meu Deus Sai 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 Meu Deus Não Não Eu venci Eu venci Sem usar o kit da vida extra Na sensibilidade máxima Muito louca Yeah E bom galera Esse daí foi o desafio da sensibilidade máxima Gravei de primeira Joguei a primeira partida Conseguimos vencer Matei três pessoas Apesar de um ter ficado pedindo print Mas cara Eu não conseguia nem ficar parado direito Eu mexo o mouse Eu dou 5 360 E o bagulho é muito estranho Enfim galera Se vocês tiverem curtido esse desafio Hoje foi um pouco mais rápido do que o normal Mas foi bem complicado Não esquece de deixar aquele gostei Assim você me ajuda bastante E incentiva a trazer mais desafios aqui pro canal Beleza Se você tiver alguma sugestão de desafio Que eu possa fazer Não esquece de comentar aí embaixo E nós nos vemos no próximo vídeo Galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau